Música Reduzir cesariana desnecessária, que alcançou 54% em 2011, não sei se vocês têm acompanhado esse dado, pré-maturidade evitável, baixo peso evitável e asfixia e intraparto. Temos o desafio de abranger a saúde suplementar, nós não estamos falando só de investigar óbitos do SUS, eu espero que esse pacto esteja acontecendo nacionalmente, nós temos que investigar todos os óbitos da população brasileira, porque não é possível discriminar o cidadão e a cidadã do SUS ou do setor de saúde suplementar. Pode passar. E aqui um exemplo, um cenário do que a gente tem trazido como um emblema da má prática na assistência ao parto, como uma repercussão negativa imediata para o bebê que nasce morto, o natimorto. Acho que eu vou levantar aqui só para mostrar o que a gente chama de cascata de intervenções. Esse é um slide cedido pelo Lucas e que traduziu muito bem o que a gente tem falado como hiatrogenia e que virou normalidade. Muita gente olha para esses slides e fala assim, normal. Isso é uma cena normal, cotidiana, nos nossos serviços de saúde e atendimento ao parto. Então, uma mulher que é internada precocemente ou vai para uma sala de parto precocemente, que se questiona que está em período expulsivo prolongado, porque, na verdade, ela ficou deitada em litotomia há muito tempo, ela teve compressão dos grandes vasos, ela foi incentivada a fazer puxos, a força dirigida em momento inadequado, ela está exausta, ela usou ocitocina endovenosa em altas doses, que aumenta dor, sofrimento, estresse e prejudica a oxigenação do bebê. Ela faz hipotensão, hipoperfusão placentária, hipóxia fetal, desaceleração bradicardia fetal, fórceps, episiotomia cristelera, aquela manobra de empurrar a barriga da mulher para o bebê sair. Pode culminar com uma cesárea de urgência, que muitas vezes é justificada, mas, de fato, a causa raiz ali, a cascata de intervenções desnecessárias prévias é que culminaram com esse cenário, e que impacta ou na questão do bebê, um bebê natimorto, um bebê na UTI com asfixia durante o trabalho de parto. Eu acho que esse slide é bastante emblemático daquilo que a gente ainda convive como normalidade e que deve se indignar e transformar o mais rápido possível em benefício tanto para essa mulher que deveria viver esse momento de uma outra maneira e para o bebê, concretamente, impactando a mortalidade infantil ou fetal. Pode passar? Pode passar. Esse é um caso que eu vou deixar para vocês, um caso que aconteceu em BH, e a gente tem tratado muito, feita essa discussão da causa básica, na melhoria do registro da classificação internacional de doenças, no atestado de óbito, e o quanto a gente precisa entender as causas raiz, que seriam as causas por trás realmente do processo em busca de assistência que essa mulher viveu e que esse bebê viveu. Uma gestante que peregrinou, um bebê que peregrinou sem assistência imediata, uma gestante sem acompanhante, ou sofrendo todas essas violações de direitos porque sofreu violência na assistência de saúde. E, por último, eu queria dizer que realmente eu acho que a gente pode avançar muito no país com a integração da vigilância em saúde e da atenção de saúde. Nós precisamos retomar esse caminho, esse casamento para potencializar a ação de cada um, organizar a rede de atenção integral, que essa mulher e essa criança tenham assegurado uma rede protetora da assistência de saúde e rede protetora social também, e a mudança do modelo de atenção nesse componente neonatal precoce, como eu falei, que realmente pode reduzir bastante com a mudança das práticas no cotidiano da assistência. E, por último, dizer que a gente... O nosso propósito é fazer vigilância, a vigilância, no seu conceito mais abrangente, a vigilância do óbito para a transformação da realidade de injustiça social, de discriminação, de exclusão, e da realidade de retenção à saúde pautada nos direitos da mulher e da criança à assistência digna de saúde. Obrigada. É isso. Bom, boa tarde. Na verdade, como membro da coordenação do curso, me coube a tarefa de fazer, nessa apresentação, um breve histórico do curso e falar um pouco sobre o processo de construção do material, todo o processo de formação de tutores e seleção dos alunos. Então, na verdade, eu vou fazer uma apresentação que está mais voltada para apresentar o curso para os alunos que estão aqui e para os alunos que estão nos vendo pela internet. Então, o título desse curso é Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal e Atuação em Comitês de Mortalidade. e a modalidade de educação à distância foi um desafio para todos nós que nunca tínhamos trabalhado com essa modalidade ao longo da construção do material. Eu acho que tem um aprendizado em trabalhar com a equipe da EAD que foi muito gratificante para todos nós. Passa o próximo, por favor. O próximo. Na verdade, esse curso começa como uma demanda da área de saúde da mulher do Ministério, como uma estratégia para a redução da mortalidade e muito voltado para a questão dos comitês de mortalidade. Depois, no processo de avaliação do que esse curso deveria abordar, a gente avança rapidamente para a questão da vigilância do óbito e aí começa a trabalhar em parceria também com a SVS e aí o curso ganha essa ideia da complementariedade entre o papel da investigação e da vigilância e o papel dos comitês de mortalidade. Então, ele é uma demanda do Ministério e a ENSP, a Escola Nacional de Saúde Pública, o Fernandes Figueira e a Escola Politécnica são as três entidades que se associam nessa parceria para fazer esse curso virar uma realidade, tendo aí os parceiros também do Ministério da Saúde, tanto da área da mulher, da criança e do adolescente, como também o pessoal da Secretaria de Vigilância, o próximo. Essa é uma equipe gigantesca, então é só mesmo para mostrar para vocês a quantidade de pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, não só da coordenação, do apoio técnico e administrativo, mas todo o pessoal envolvido com a produção do material didático, com a formação de tutores, a assessoria pedagógica, o processo seletivo é uma equipe que é bastante grande, no sentido de que o processo é muito complexo. Nessa apresentação de Sônia e de Sandra, vocês puderam ver a complexidade da questão, então também está aqui a questão do acompanhamento dos alunos, da autoria, do material didático, da colaboração que a gente teve de vários profissionais e de uma colaboração muito intensa das nossas orientadoras, são todas mulheres, que, nesse último período, tiveram um trabalho muito intenso junto da coordenação, fazendo um apoio enorme na finalização desse material. E, claro, também dos tutores, que são 83, decididamente o computador se recusa a passar os slides, eu vou pedir para o meu colega lá passar, esse curso, então, na verdade, ele se desdobra em dois cursos, um curso de atualização e um curso de aperfeiçoamento, o curso de atualização tendo como objetivo geral sensibilizar os profissionais, gestores da área de saúde, representantes da sociedade civil organizada, que estão relacionadas com o tema da mortalidade materna e infantil, sobre o papel da vigilância, da atuação dos comitês, como uma estratégia para subsidiar a implementação de ações que são efetivas para reduzir a mortalidade materna, infantil e fetal, e um curso de aperfeiçoamento, que tem também o papel de qualificar os profissionais para a questão da vigilância e da atuação conjunta com os comitês, e potencializar a capacidade de propor medidas de intervenção nos diferentes contextos sociais, na articulação das experiências práticas, com conhecimento atualizados e com contextualização política. Você pode passar ao próximo, por favor? Então, o público-alvo do nosso curso de atualização são profissionais e gestores de saúde, membros de comitês e representantes das instituições, da sociedade civil, governamentais, formadoras também, conselhos profissionais, conselhos de saúde, que estão relacionados com esse tema, e no curso de aperfeiçoamento, os profissionais e gestores de saúde. Próximo. Na verdade, o curso é um curso, então, de abrangência nacional. O projeto é para 4.500 alunos, eles estão divididos em duas etapas. A gente inaugura hoje essa primeira etapa com 2.252 alunos. Desde o começo, e também porque mostraram aqui Sandra e Sônia, a questão das desigualdades no Brasil, desde o início, esse curso tem o objetivo de oferecer mais vagas para os profissionais da região da Amazônia Legal, norte e nordeste, e da Amazônia Legal, numa tentativa de ampliar a redução, acelerar a redução nesses locais onde a gente tem taxas ainda mais elevadas. O curso de atualização tem uma duração de 120 horas para nível médio ou superior, e o curso de aperfeiçoamento, 180 horas, também para nível médio ou superior, sendo que o curso de atualização vai ser certificado pela Escola Politécnica Joaquim Venâncio para os alunos de nível médio e para os alunos de nível superior, certificado pela Escola Nacional de Saúde Pública. Próximo. Tapas que passamos na construção desse curso. Primeiro, a construção do material didático, a seleção, a formação dos tutores, a implantação dos polos, onde esses tutores vão atuar durante o curso, e a seleção dos alunos. Na construção do material didático, a gente começou com a questão dos autores que foram indicados pelo Ministério para a produção desse material. Depois que a gente avaliou esses autores, foram feitos quatro oficinas, desde a elaboração do que seria o material, do que conteúdo ele teria, a um primeiro esqueleto do texto, a uma terceira oficina, com uma discussão da copião do material, até uma quarta oficina, onde esse primeiro copião foi finalizado, ainda num modelo muito de livro-texto, e não de ensino à distância. Próximo. Uma outra fase foi, depois desse copião, aprimorar a editoração desse material, e aí começar a transformar esse conteúdo num conteúdo já com uma linguagem do ensino à distância. Depois que toda essa fase foi superada, teve toda uma leitura metodológica que foi feita pela escola, pelo ensino à distância, ajustando todo o conteúdo do livro, próximo do material. Por último, um processo ainda de validação pelo Ministério da Saúde, e, após esse processo de validação, uma oficina final de análise crítica do material, burilando todas as últimas necessidades desse texto. Próximo. Essas são exemplos de reuniões da análise crítica do material. Ela foi conduzida pela equipe da coordenação, a equipe da EAD, a equipe de orientadores, e alguns tutores que foram especialmente convidados para essas atividades, o próximo. Na questão da seleção e formação de tutores, a coordenação e a EAD trabalharam conjuntamente. Nós fizemos uma oficina no Ceará. de uma semana, com 40 horas de carga horária, que resultou na formação de 83 tutores, o próximo. Essas são imagens dessa mega oficina, com mais de 120 participantes, mas de muito trabalho e muito importante no processo, porque, nesse momento, os tutores conheceram o material, eles receberam o material antes da oficina, para ler, para discutir, e também está validando esse material. Próximo. Esse é um mapa que apresenta para a gente a distribuição dos tutores no território nacional. Então, a gente pode ver que a gente tem bastante estados do nosso território contemplados com tutores. Os polos onde esses tutores vão estar atuando. É importante a parceria que a gente teve de secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais de saúde, das próprias unidades da Fiocruz, de universidades, de hospitais. Então, assim, nós temos 41 polos onde esses tutores vão estar trabalhando ao longo do curso e fazendo a sua interface com os alunos. Os próximos, por favor. Esse é o mapa que mostra para a gente a distribuição dos polos onde os tutores vão estar. Então, é um pouco o que segue a distribuição dos tutores no território nacional. O próximo. Uma questão importantíssima desse curso é a sua concepção político-pedagógica. A questão do ensino à distância. Ele está baseado na questão do respeito e dos resgates dos saberes prévios dos alunos. Esse é um curso nacional. Temos diversas realidades. Essa é uma preocupação também do material que está todo construído, da questão da diversidade do Brasil, das diferentes realidades. A questão entre a relação entre a teoria, e a prática. Então, esse material também traz não só no seu conteúdo muita informação, mas também na sua biblioteca uma quantidade enorme de recursos alternativos que os alunos vão ter acesso. e a questão do desenvolvimento da autonomia, da crítica e da criatividade, que é esse processo interativo da educação à distância e que a gente espera que seja um cotidiano dos alunos nesse curso próximo. O curso tem como uma estratégia pedagógica um caso que é transversal. Ele é transversal a todo o curso de atualização e também ao curso de aperfeiçoamento. Eu queria que o meu amigo lá desse uma clicada para vocês conhecerem um pouco do material no site. Então, além da questão do material físico que os alunos vão receber, e aí nós temos um livro que todos os alunos receberão e o caderno do aluno tem um caderno do aluno para o curso de aperfeiçoamento, um caderno do aluno para o curso de atualização e também um CD que vai ter todo o conteúdo do curso. Esse é um exemplo, então, da apresentação. Eu vou pedir para ele iniciar novamente. A setinha aqui à direita você dá mais uma clicada e aí a gente começa mortalidade materno-infantil, pode clicar aí. E aí a história de Maria de Lourdes é a história de uma morte materna e depois de uma morte neonatal num relato de um caso que foi atendido ou que ocorreu num município que é um município médio do Brasil. Então, nós temos um município fictício, mas é um município, um município médio e que tem todas as suas características apontadas dentro do material no curso. E um dos desafios vai ser com que os alunos possam também conhecer os indicadores dos seus municípios nesse curso. Próximo. Ah, quer botar a história? Clica na história aqui, por favor. E agora pode ir passando aí. Essa vai contar a história desse casal que já tem filhos, essa gestante faz uma complicação, procura a maternidade, mas tem uma peregrinação antes do atendimento e ela demora a ser atendida na maternidade. Enfim, um pouco uma história de uma morte materna evitável e de um bebê que nasce com asfixia e também que acaba vindo a falecer. e esse caso, então, ele vai levantar situações que os alunos vão poder, ao longo do curso, olhar para o seu próprio município, para a realidade que está no seu entorno e poder discutir as diferentes questões. Então, acho que o material, eu espero que ele vá ao encontro da expectativa dos alunos na sua qualidade, no seu conteúdo, no dinamismo, na capacidade de estimular vocês a mergulhar profundamente nessas questões. O próximo... Senão, a gente vai passar o curso todo aqui, eu acho que a gente pode... Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nenhuma, eu sou espreita. Então, esse slide aqui, ele mostra o material do curso de atualização, o próximo... O próximo, por favor. ou o material do curso de aperfeiçoamento. Na verdade, o que muda é o caderno do aluno e o CD, que tem conteúdos para cada um dos cursos, o próximo. Então, o curso, ele está dividido em duas unidades de aprendizado, que é comum tanto ao aperfeiçoamento quanto ao curso de atualização. Essas unidades têm 60 horas de duração cada uma, o próximo. a unidade um com quatro módulos, que vão desde a construção do direito à saúde no Brasil, a questão das desigualdades de gênero e socioeconômica como fatores de vulnerabilidade, a questão da mortalidade, acho que Sandra, na sua apresentação brilhante, trouxe para a gente essa questão de uma maneira única, a questão das crianças, como sujeitos de direito e sua vulnerabilidade, e aí Sônia, acho que também contemplou a gente brilhantemente com a sua exposição, e por último, a questão da mortalidade fetal, o próximo, por favor, na unidade de aprendizado 2, a gente se aproxima mais da questão da informação, da análise, da ação e do papel da vigilância em saúde e dos comitês, então, os instrumentos para registro do óbito, sistemas de informação, o módulo 6, com os sistemas de informação e os indicadores de saúde, no módulo 7, a vigilância do óbito, como uma ação para melhorar os indicadores de mortalidade e a qualidade da atenção à saúde da mulher e da criança, e por último, os comitês de mortalidade, a sociedade exercendo a cidadania e demandando as ações de saúde, que fecha a unidade 2 no módulo 8. O próximo, essas duas unidades encerram o curso de atualização, mas o curso de aperfeiçoamento, ele, então, tem mais uma unidade, que é a unidade de aprendizagem 3, que é essa unidade que está mais voltada para a questão da análise de situação de saúde do município, do município ou estado onde os alunos atuam, e para estudos de caso. Esses estudos de caso foram uma opção que tivemos que fazer escolhas para abordar determinados temas relativos à questão da saúde da mulher e da criança que servissem de base para a discussão dos problemas da assistência, que são o objeto da investigação e da análise dos óbitos. O próximo. E o que a gente espera que seja o perfil do aluno na saída do curso, então reconhecer a questão da mortalidade materna, infantil e fetal como esse grave problema de saúde pública, reconhecer a importância da qualidade dos dados e das informações para que a gente possa ter os indicadores, estar capacitado para as ações de vigilância do óbito, materna, infantil e fetal, em especial aqueles que fizeram o curso de aperfeiçoamento, integrar e colaborar com a organização e manutenção dos comitês de mortalidade materna, infantil e fetal nos estados e nos municípios, poder analisar as causas de morte materna, infantil e fetal, analisar criticamente a problemática da mortalidade materna, infantil e fetal e poder, então, identificar as diferentes instâncias, propor estratégias de mobilização dessas instâncias para o desenvolvimento das ações que podem impactar na redução da mortalidade materna, infantil e fetal. Próximo, por favor. Esses alunos estão divididos, então, em polos, os polos, o polo 1, a região norte, nordeste, Amazônia Legal, o polo 2, regiões sul, sudeste, o Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul. Então, no polo 1, no curso de aperfeiçoamento, nós temos mais de 65%, e no curso de atualização, no polo 1, quase 60%. na média, nós não atingimos os 70% de vagas para a região prioritária, mas nós temos algo em torno de 63% de alunos nessa região, e no curso de aperfeiçoamento no polo 2, cerca de 450 alunos, e no de atualização, cerca de 400 alunos. Próximo. Esse é o mapa que mostra, então, a distribuição dos alunos no território nacional. A gente ficou muito feliz com essa imagem, porque eu acho que a estratégia de ser um curso de abrangência nacional está cumprida, eu acho que nós conseguimos pontilhar todo o território nacional. São 751 municípios que estão contemplados com alunos inscritos nesse primeiro curso. A gente vai ter um segundo curso, o próximo. E aí, também falar um pouco de quem são esses alunos que estão selecionados para esse curso. No curso de atualização, nós temos mais da metade, são profissionais da área de enfermagem, enfermeiros, cerca de 10% médicos, de outras profissões da saúde, cerca de 20%, e outras profissões fora do setor saúde, cerca de 12%. E é bom, quando a gente compara esse perfil com o perfil do aperfeiçoamento, a gente vê que o curso de atualização, ele cumpre mais essa questão de sensibilizar a sociedade para a questão dos comitês de mortalidade, e a questão do aperfeiçoamento, que a gente tem mais profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, um pouco menos de outras profissões da saúde, e menos pessoas, menos profissionais fora do setor saúde. Próximo. A área de atuação dos profissionais que estão inscritos no curso, no curso de atualização, mais de 70% na atenção básica e na assistência hospitalar, um pouco na área de ensino, da vigilância, no programa de saúde da mulher e da criança e também da saúde indígena. E no curso de aperfeiçoamento, a gente vê que temos, além da atenção básica e hospitalar, uma proporção importante de profissionais que já atuam na área da vigilância. Então, é realmente um passo no sentido da gente estar podendo ampliar e capacitar esses alunos, também o pessoal da área de saúde da mulher e da criança e ensino e da área indígena também. O próximo. Essa é uma foto do final da nossa formação de tutores lá no Ceará. Enfim, pela dimensão da foto e pelo grupo de pessoas, eu acho que vocês conseguem imaginar o esforço de reunir um time que é um time de pessoas que têm experiência na área da vigilância, experiência na área da saúde da mulher e da criança. Então, acho que o trabalho que foi feito pelos orientadores, pela coordenação, pela OED, com os tutores, e a maneira como os tutores se envolveram na análise do material, no envolvimento com a discussão dos casos, na questão da produção dos parâmetros de avaliação dos alunos, foi muito rico e eu acho que a gente tem um curso que tem tudo para ser um sucesso e a gente espera que vocês aproveitem o máximo todo esse material. Muito obrigado. Obrigado.